Dona Zélia já se adiantou e montou a barraca de vendas em frente ao cemitério Parque, no setor Urias Magalhães. Ela espera o dia de finados. Já é o segundo ano que a autônoma realiza esse trabalho em frente ao cemitério. A expectativa é de vender tudo, né? Quem também chegou no começo da semana foi o Sr. Valdeci. Com 84 anos, ele monta a barraca de vendas em frente ao cemitério há 10 anos. Dois dias antes eu chego aqui. Dois dias antes do finado. Dia 27, mais ou menos, estou aqui já. Seu Valdeci diz que durante a semana, ele e a esposa dormem aqui mesmo, de forma improvisada, em outra barraca. Está aqui, meia quarta aqui, ó. Tem um escritório aqui para dormir. Assim como a Dona Maria Zélia e o seu Valdeci, vários outros comerciantes já começaram a montar bancas com flores, velas, água e vasos de plantas para o dia de finados. Para orientar os consumidores que vão visitar os cemitérios da capital no feriado, o Procum Goiás fez uma pesquisa que mostra uma variação nos preços das flores de até 585%. É o caso, por exemplo, da rosa branca, que pode ser encontrada de R$ 1,75 até R$ 12,00 nas proximidades dos cemitérios. Para a coroa de flores tamanho G, a variação foi de 100% no preço. O mesmo produto foi encontrado de R$ 250 a R$ 500,00. Por isso, a dica é pesquisar para não pagar caro demais. A próxima quinta-feira é naturalmente o dia de maior movimento nos quatro cemitérios públicos da capital e também nos dois particulares. Até lá, os cemitérios recebem reparos e também limpeza. Alguns túmulos até são pintados para a data. Muitas famílias preferem fazer essa limpeza pessoalmente. Outras contratam o serviço do Paulo, que aproveita essa época para faturar uma grana extra. Vai ali, pega água e joga, limpa tudinho, lava em cera, deixa bem bonitinho, tira os matinhos do lado, cobra R$ 25,00 a lavada. Dá para fazer quantos no dia? Dá para fazer uns 10, 15 túmulos aí, na média, né? A data de dia de finados é oficialmente só na quinta-feira, dia 2 de novembro. Mas muitas famílias preferem vir com antecedência, um, dois ou até mesmo três dias antes da data oficial. Isso para evitar o tumulto, que é muito comum no dia 2 em todos os cemitérios públicos aqui da capital. Dá uma olhadinha para ver como é que está, mas deve limpar e eu vim ver se eles limparam mesmo. Eu prefiro vir antes, que eu trago os meus pais, que são idosos, né? Então a gente consegue evitar o tumulto e fazer a visita aos nossos entes, que não estão mais entre nós.